O Brasil inteiro acompanha o drama da apresentadora Ana Maria Braga, que sofreu um acidente em casa, batendo a cabeça. E coube a amiga dela, colega também de trabalho, repórter e apresentadora Tarita Moretti, que está substituindo a Ana. Não mais você trazer informações sobre como é que está a Ana Maria Braga nesse momento. É sobre isso que a gente vai falar. Antes, um recado rápido. Esse é o TV News Noir. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro das últimas novidades. Ana Maria Braga, uma das maiores apresentadoras da TV, vive nesse momento um drama. E a Tarita Moretti, sua substituta durante mais de você, trouxe informações diretamente do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde a Ana Maria Braga está internada desde o domingo, quando caiu na sua cozinha. E infelizmente bateu a cabeça. Já haviam sido confirmados, até mesmo pela Tarita Moretti, que a Ana estava passando por exames minuciosos, inclusive uma tomografia, e que a comunicadora não teria sofrido qualquer tipo de fratura ou corte. Nesta terça-feira, a Tarita Moretti disse que a Ana mandou uma nova mensagem para o público. Estou ficando 10, teria dito a comunicadora, novamente sem aparecer ou ligar para o programa. De 0 a 10, que nota merece Ana Maria Braga. Diz aí. Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.